Bom dia povo abençoado de Jesus, e aí tudo bem com vocês? Na graça do Todo-Poderoso, mais um dia do nosso devocional aqui buscando a presença de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, para terminarmos bem este ano em nome do Senhor Jesus, amém? Não se esqueça de dar aquele like, fortalece bastante o canal, compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal, vamos ganhar mais almas para Jesus, eu conto com você nesta missão, tá bom? Temos uma mensagem de Deus hoje para abençoar o seu dia, para que o seu dia seja mais feliz, está aqui no 2º Livro das Crônicas, capítulo 20, em resumo, a Bíblia fala aqui que Deus lhe concede vitória a Josafá sobre os seus adversários, sobre os seus inimigos, a Bíblia fala que quando ele soube sobre essa adversidade, que é se levantar contra o povo de Deus, o que ele fez? Ele temeu, pôs-se em pé e buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá, foram-se consagrar, enfim, e no versículo 13, do capítulo 20, olha só o que a Bíblia Sagrada diz, em todo o Judá, e todo o Judá, mais uma vez, em todo o Judá, todo o povo, estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Primeiro passo para você vencer qualquer adversidade que se levanta contra você, contra a sua casa, tem que estar de pé diante de Deus. Prostrado diante do inimigo, você não vai conseguir ter resultado algum. Então, primeiro, você tem que estar de pé, tem que estar bem diante do Senhor, com a cabeça erguida, você, a sua família, porque, independentemente do tamanho do problema, da causa, há esperança para essa situação. Então, você precisa se levantar, você precisa estar de pé diante do Senhor. Versículo 14. Por que é importante você estar bem, estar de pé diante de Deus? Porque quando surge uma adversidade, um problema, automaticamente causa medo, dúvida e segurança. Mas quando você está de pé, você ouve a voz do Senhor. Você entende que aquela batalha, aquela luta, não é para te envergonhar, muito menos para acabar com a sua vida, acabar com a sua família e por aí vai. Ali também surge uma grande oportunidade, para quem está de pé, surge uma grande oportunidade para glorificar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Deus vivo. Então, é isso. Deus está nos chamando, está nos despertando para levantarmos a nossa cabeça e entender que essa luta, esses inimigos, problemas que surgem contra nós, é o motivo de nós glorificarmos ao Senhor. E continua dizendo, versículo 16. Amanhã, descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira, dizis, os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E olha que forte, pessoal. Nesta peleja, não tereis de pelajar. Parai, estai, mais uma vez, estai de pé e veja a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá, ó Jerusalém, não tê mais, nem vos assusteis. Olha só que lindo. Amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Será que você pode escrever aí nos comentários, glória a Deus? Olha, Deus está deixando bem claro que essa peleja não é sua. Você não precisa se matar, se desgastar. Deus está deixando bem claro que essa peleja é dele, ele quer ir à frente desta batalha. Colocar a Deus à frente da batalha é confiar nele, é confiar na sua palavra. Bendito é o nome do Senhor, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Você colocando a Deus à frente dessas causas suas aí, pode ter certeza que toda a diversidade vai cair por terra, que toda ação do inferno vai bater em retirada, mas tem que parar. Às vezes a gente está andando muito agitado, preocupado com isso, preocupado com aquilo, e as coisas parecem que não saem do lugar. Não é assim às vezes? Às vezes a gente tem que respirar. Dá uma segurada. Para. Você vai ter que ver a salvação do Senhor. Deus é contigo. A partir do momento que você coloca a Deus à frente de qualquer situação, a vitória é certa, é o nome de Jesus. Amém? E o versículo 18, o que você vai ter que fazer logo em seguida? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Depois desta oração que nós vamos fazer aqui, você vai ter que só louvar a Deus, glorificar a Deus, porque isso vai tirar os medos, a insegurança, a dúvida que surge. Você vai poder glorificar a Deus com todas as suas forças. É muito importante que você levante a sua cabeça nesta manhã, parar e veja a salvação do Senhor, na sua saúde, finanças, casamento. É muito importante você entender esses princípios. Deus, é necessário estar de pé. É necessário glorificar a Deus com a sua vida. É necessário você entender que Deus tem um plano através da sua família. Essa causa que você está colocando hoje diante do altar, Deus vai te dar vitória. É para que Ele seja glorificado. Então parai, veja a salvação do Senhor. Chegou o dia da grande oportunidade de você glorificar a Deus. Está aí de pé, tem que se levantar. Levante a sua cabeça agora, para de ficar prostrado diante dessa situação, diante dessa crise, comece a louvar a Deus, comece a exaltar a Deus. O louvor é certeza de vitória. Ele vai te trazer a paz, a calmaria e vai te dar a certeza de que Deus está contigo e essa peleja vai cair por terra. Independentemente de qual seja o problema, Deus vai te dar a vitória hoje. Creia em o nome de Jesus. Amém? Coloque aí, deixe os seus pedidos de oração nos comentários. Independentemente de qual seja a causa, coloque aí. Nós vamos orar, vamos clamar a Deus agora, vamos profetizar sobre a sua vida, a vitória do Todo-Poderoso, em o nome de Jesus. E é assim se você crer. Eu quero te convidar agora, para que você feche os seus olhos. Amém? Pode colocar a mão sobre o teu coração. Vamos nos concentrar. É momento de oração. Pai, em o nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor Deus, por essa oportunidade. Pai querido, Pai amado, olhe para o coração aflito, o coração angustiado. Esta alma, meu Pai, que precisa de ajuda. Oh, meu Deus, que verdadeiramente, meu Pai, necessitam da manifestação do teu poder. Pai querido, Pai amado, derrama da tua glória, derrama da tua direção, da tua unção, da tua majestade. A tua palavra está deixando bem claro, meu Pai, que é o Senhor que tem que ir à frente desta batalha. Da mesma forma como o Senhor concedeu vitória de Josafá sobre os inimigos, o Senhor está concedendo vitória desta pessoa agora, sobre os inimigos dela. Quando eu falo inimigos, não são pessoas, problemas. É um problema na saúde, no casamento, na vida financeira, com os filhos. Enfim, o Senhor sabe qual é a causa que foi colocada diante de ti agora. E nós estamos orando, meu Pai, é para terminar o ano bem, profetizando grandes coisas ainda neste ano. Meu Deus, até para que o próximo ano ela venha começar verdadeiramente feliz. Sabendo que o Senhor está dirigindo, está conduzindo os passos, então vem, Senhor. Vem com o teu poder, Espírito Santo. Vem com a tua direção agora, Pai. Alcance a vida deste homem, alcance a vida desta mulher. Vem, meu Deus, com a tua glória, com a tua majestade, do alto da cabeça à planta dos pés. Toda normalidade vai ter que cair por terra. Eu uno a minha fé com a fé desta pessoa. Eu levanto a minha voz contra toda a obra do inferno. Em nome de Jesus, saia. Sai daí ação do inferno. Sai daí espírito contrário. Toda amarração, seja na saúde, na vida financeira, matrimonial, ministerial. Em nome de Jesus, solta agora você que deixou essas sequelas do AVC. Em nome de Jesus, uma paralisia no corpo. Corpo, volte ao normal agora. Em nome de Jesus, Jesus Cristo da saúde. Levante a tua cabeça agora. Pai, passa com o teu fogo. Com a tumção bem forte. Do alto da cabeça à planta dos pés é o mal de sou. Toda a praga do inferno. Toda a investida contrária. Toda a ação das trevas. Todo o mal. Independentemente da forma como entrou. Pelo caminho que entrou. Eu ordeno. Eu exijo. Pula pra fora. Vai embora. Todo sofrimento. Eu digo, saia. Retroceda. Caia por terra. Agora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Eu profetizo. Benço sem medidas. E a partir de hoje, essa pessoa estando de pé, ela vai ver a salvação do Senhor. E você que crê, diga assim seja, em o nome de Jesus. Amém? Ô glória. Toma posse da sua vitória aí. Nesta peleja, você não precisa pelejar. Deus vai à frente. Mas esteja de pé. Para que você veja a salvação do Senhor. Não se esqueça de dar o like. Isso fortalece muito o canal. E compartilhe. É um desafio que eu lanço para você ainda neste ano. Para nós terminarmos bem. Compartilhe para o máximo de pessoas aí. Vamos ganhar almas. Amém? Vamos alcançar uns 10 mil inscritos. E eu creio que a gente vai romper essa barreira. De mais almas sendo conquistadas para a glória de Deus. Tá bom? Um forte abraço. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Na fé do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Valeu. E amanhã estaremos aqui no mesmo. E amanhã estaremos aqui no mesmo. E amanhã estaremos aqui no mesmo. E amanhã estaremos aqui no mesmo.